Puxa vida, não percebe que ficamos tanto tempo lá dentro Não, agora vai ser mais difícil ainda encontrar aquela caminhonete vermelha Não vamos desistir agora, nós vamos encontrar, sabia? É, nada pra ficar no nosso caminho Novidade dos brinquedos de índio, Steve Pooch Acabou, acabou Eu não consigo andar direito, nunca vamos encontrar o Goggles Nós vamos encontrar sim Do que está falando? Ah, quem sabe, sabe Olha aqui, eu vou subir bem alto e procurar a caminhonete vermelha Que legal Eu devia ter pensado nisso Eu nunca chumei tão alto assim antes Eu me sinto como um pássaro, como uma nuvem, como uma estrela Então é assim que é ver o mundo inteiro Puxa vida, eu gostaria de poder ficar aqui em cima para sempre e voar até atingir a... A caminhonete vermelha Eu vou salvar você, Goggles Eu vou salvar você agora mesmo Ah, não se preocupe, eu vou tirar você daí Ai, 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 ai Eu acho que você, ai, 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 ai Goggles Tchau!